Olá queridos, é um prazer enorme estar com você mais uma vez no programa Frente a Frente. Nessa abordagem não é diferente dos demais programas, tem uma palavra de Deus ao seu coração no final desse programa e também temos aí uma entrevista fantástica que você não pode perder. Fique ligado, o programa Frente a Frente está no ar. Rastreadores Alcance Sate, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sate proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sate, Avenida C8, quadro 34, lote 22, número 465, Setor Sudoeste, Goiânia. Telefones 62 39 21 1770, 393 2004, SAC 0800 61 2004. Rastreadores Alcance Sate, novo conceito em rastreamento. A coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular, como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A coletiva tem sua estrutura e calcente próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, Setor Sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 39 54 3004, www.coletiva.org.br Você e sua família tem um encontro marcado com Deus, todas as terças, quintas e domingos, às 18h30. No domingo, às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus Cidade e Jardim, na Avenida Dom Emanuel, Coordenação Pastor João Costa. Queridos, voltando aqui, estou recebendo em nossa bancada aqui o doutor Leonardo Reis. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo bem, Nelson. Obrigado pelo convite e estamos à sua disposição quando precisar. É uma honra para nós, doutor Leonardo. Doutor Leonardo é presidente do CREMEGO, Conselho Regional de Medicina de Goiás, não é isso? Exatamente. O senhor já esteve em outro momento como presidente, ou participou da diretoria, ou é a primeira vez? Como? Esse é o segundo mandato, como conselheiro e como presidente do Conselho, é o meu primeiro mandato. Correto. O CREMEGO é como se fosse uma autarquia federal, não é? O CREMEGO é uma autarquia federal, assim como outras, outros conselhos profissionais. Tipo a OAB, né? Que também é uma autarquia federal que trabalha no sentido de registrar os seus profissionais e fiscalizar o exercício dos mesmos. Dos mesmos. Uma pergunta interessante aqui, doutor Leonardo. Quantos mil inscritos há em Goiás hoje, de médicos? Temos hoje aproximadamente 16 mil médicos em Goiás registrados no Conselho Regional de Medicina. Correto. Isso está em todas as categorias, né? Médico oftalmologista, pediatra, no geralzão, né? Sim, em todas as especialidades e mesmo os médicos sem especialidade, que são em torno de 30% dos médicos em Goiás, não tem especialidade. Ah, uma pergunta interessante que me veio à mente aqui agora, doutor Leonardo. Goiânia é referência mundial em medicina, não é isso? Em algumas especialidades? Sim, em algumas especialidades nós temos médicos de competência reconhecida nacionalmente e alguns até internacionalmente. Correto. Na minha área mesmo, na oftalmologia, nós recebemos pacientes de todo o país para fazer tratamento aqui em Goiânia. Então, nós não perdemos para nenhum outro centro no Brasil, seja São Paulo, Belo Horizonte, na nossa área especificamente. E assim em outras áreas, na cardiologia, na cirurgia plástica. Correto. Temos grandes profissionais. Queimadura, né? Na área de queimadura. Queimadura está na área de plástica também, não? Sim, é uma subespecialidade da cirurgia plástica. Correto. Pois é, eu vejo assim porque a gente recebe tanta gente de fora na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, vem do norte, do nordeste do Brasil, de várias partes do Brasil, para tratar aqui, né? Então, faz jus mesmo essa questão, né? Goiânia é um centro procurado, né? E trabalhamos no conselho para que, de fato, esse reconhecimento seja cada vez maior e que nós tenhamos aqui no nosso estado uma medicina ética, resolutiva, de boa qualidade, honesta e à altura dos nossos pacientes. Bacana. Doutor Leonardo, em relação ao Mais Médicos, o que aconteceu? Aquela ideia que o PT teve, do governo do PT, não sei se iniciou com Lula ou Dilma. Eles estão aqui, ainda tem médico de fora no país, ainda ou não? Sim, ainda temos médicos estrangeiros ou formados no exterior, sem reconhecimento do diploma no território nacional. E eles estão aí espalhados por todo o Brasil. Mas esse programa, ele tem, não o programa, mas a habilitação desses profissionais, ela tem data de validade. Então, eles precisam dar um jeito de ter o seu diploma reconhecido, porque em determinado momento, ele pode perder a sua licença para exercer a medicina aqui no Brasil, já que boa parte desses profissionais cursaram faculdades no exterior, cujo conteúdo curricular, a grade curricular, não tem absolutamente nenhuma correlação com o aprendizado da medicina no Brasil e nos países mais sérios. Correto. Há indícios, há, por exemplo, denúncias constantes em relação a esse programa, por exemplo, médico que está atendendo, que o camarada faz um procedimento ali que não correspondeu à altura da medicina mesmo, nossa, brasileira? Há muitas denúncias e, nesse caso, o conselho, como esse suposto médico, ele não está registrado no conselho, nós encaminhamos isso ao Ministério Público e às autoridades competentes, à polícia, para a averiguação. Então, eles não têm, o conselho não tem responsabilidade com esse pessoal? Absolutamente. Uma vez que eles não fizeram lá aquela prova, não passaram pelo esquisito lá, né? Para nós não são médicos, são pessoas trabalhando como médicos, mas que em território brasileiro não têm o reconhecimento do conselho como médicos, a não ser uma autorização, uma licença do Ministério da Saúde para exercer a profissão em caráter temporário. Correto. Outra pergunta, doutor, eu vejo que democratizou mais a questão do curso de medicina no país, né? Parece que nós temos várias faculdades hoje que já estão ministrando o curso, porque antigamente o camarada tinha que sair daqui de Goiás para estudar fora, no Rio, São Paulo e tal. É verdade isso? É, para você ter uma ideia, até há poucos anos, quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos só a Universidade Federal de Goiás. Hoje nós já temos 10 faculdades só em Goiás, com cursos de medicina. Quando eu entrei ainda no Brasil eram 85 escolas, hoje são mais de 320 escolas médicas. Então, a grande preocupação da medicina é com a qualidade desse ensino. Que tipo de médico está saindo dessas escolas? E nós verificamos através de avaliações pós-graduação, após a graduação desses egressos, principalmente feitas no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que a grande maioria não tem a menor condição de exercer a profissão, não tem o conhecimento básico mínimo para poder tratar um ser humano. Então, essa é a nossa preocupação e no final do ano passado nós fizemos aqui em Goiás também um primeiro exame para os recém-formados e esperamos que o projeto de lei que trata desse assunto, da obrigatoriedade dessa prova, ele seja aprovado e sancionado o mais rápido possível. Isso está tramitando aqui na Assembleia ou no Congresso Nacional? É no Senado Federal e o senador Ronaldo Caiado puxou a relatoria para si na Comissão de Educação. Tivemos uma conversa recente com o senador e total apoio porque não é um pleito da medicina, é um pleito da sociedade. Assim como nos moldes da Ordem dos Médiuns do Brasil, nós também deveríamos ter uma prova para avaliação dos egressos. Quais os embrulhos que há na gestão, por exemplo, de um conselho regional de medicina para administrar? Quais são as dificuldades que o senhor enfrenta diariamente? Não temos muitas dificuldades administrativas. O maior dilema são as denúncias. O conselho hoje é um pivô, um para-raio de denúncias diárias, sobretudo com relação à medicina no serviço público, que é um desastre hoje. Então, recebemos diariamente dezenas, centenas de reclamações, denúncias de falta de atendimento, falta de vaga em UTI, falta de leito, falta de tudo, de insumo. E reclamações que chegam tanto por parte dos médicos, reclamando da estrutura, da unidade, bem como dos pacientes. Então, o conselho acolhe essas denúncias e encaminha ao serviço público, a autoridade competente, seja ela do município, do estado ou mesmo da União. Essa semana eu vi um vídeo em Vitória, no Espírito Santo, um médico quebrando tudo lá, porque não tinha estrutura nenhuma para trabalhar, parece. Eu não vi detalhamento naquela imagem, mas de vez em quando um ou outro surta, porque está surtando aí os médicos, as condições de trabalho. Sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, o índice de suicídio na classe médica é três vezes maior do que no resto da população. Em função do estresse, da sobrecarga, do excesso de cobrança que existe em cima da classe médica, que trabalha em condições desumanas e é obrigada a dar um resultado sobre-humano. Outra pergunta é o seguinte, em relação, por exemplo, a saúde pública, o conselho regional, ele tem alguma atuação, por exemplo, para fiscalizar, ou ele não tem responsabilidade nenhuma com a questão pública, o conselho regional? Sim, nós fiscalizamos as unidades públicas, encaminhamos os relatórios de fiscalização para os secretários, os respectivos gestores e, em casos extremos, quando aquela unidade oferece mais risco do que benefício, nós iniciamos um processo de interdição. Então, em várias situações aqui, já fizemos interdição ética em todo o estado, não só aqui no município de Goiânia. Perfeitamente. Aqueles casos, por exemplo, daquele médico que fazia cirurgia plástica, talvez, quando surge ainda, mesmo que não tem mídia, aquele que fez cirurgia plástica, pessoas que veem a óbito, me faltou o nome agora daquele médico. Vezes quando surge ainda esse tipo de denúncia, que às vezes não dá mídia, mas para o conselho lá tem que tomar as devidas providências. Sim, é frequente, graças a Deus, nessa gestão, enquanto eu estou na presidência, diminuiu muito, né? Porque é uma notícia boa, tanto para a população quanto para a classe médica, porque a cada denúncia que chega, isso é ruim para a categoria, né? Não é bom, gera uma desconfiança. Então, ocorre, às vezes, acidentes, por culpa ou às vezes não do médico, mas para nós é uma satisfação de ver esses índices de mortalidade no geral, mas, em específico, na cirurgia plástica, estarem reduzindo. Até pouco, porque nós tínhamos um dilema na saúde estadual municipal, em relação à questão de regulação, regulação, de internação, aquele negócio de cirurgia mais eletiva, né? Que isso fala? Sim, criamos uma câmara de segurança para o paciente em cirurgias eletivas. Essa câmara reúne anestesistas, cirurgiões, diretores técnicos dos hospitais, justamente no sentido de fazer a prevenção. Para o nosso espectador entender, o que seria a cirurgia eletiva? Uma cirurgia diferenciada? Como que é? A cirurgia eletiva é toda aquela que não é urgência, que não precisa fazer hoje. Ah, tá. Que não precisa fazer hoje. E as de urgência já vai logo, é postal de urgência, essa coisa toda? Urgência e emergência tem que fazer hoje. Emergência tem que fazer agora. Ah, tem urgência e emergência, ainda tem uma diferença? Tem. Emergência é absolutamente necessária a intervenção imediata. Imediata. Sob pena do paciente ir ao outro. A urgência é, por exemplo, um paciente com uma dor extrema, um cálculo renal, uma nefrolitíase. É uma urgência, porque a pessoa está sofrendo uma dor lancinante. Então, você precisa resolver aquele problema o quanto antes, mas não leva a um princípio, né? Nas próximas horas, o paciente não corre risco de morte, mas é uma urgência, porque você precisa atender esse paciente rapidamente, porque ele está em dor lancinante. Em relação a, por exemplo, o senhor estava falando de cirurgia letiva e tal, a regulação, parece que o Estado tomou para si agora a responsabilidade dessa regulação, né? O senhor tem conhecimento ou não? Ouvir esse anúncio, mas realmente não sei como que o Estado regulará os seus hospitais e nem o Estado sabe, porque soltou essa notícia, mas não detalhou como seria essa regulação estadual. E é complicado, né? Esse negócio é... Já existe uma regulação estadual, mas você tirar o município da regulação é muito complicado. Eu precisaria avaliar como seria a comunicação do município com o Estado. Parece que não estão se entendendo. Correto. Doutor, nosso programa, o tempo é pequeno, mas já esclareceu muita coisa e eu quero convidá-lo para uma próxima, para um tema específico. Mas o senhor fica à vontade para o senhor fazer algumas considerações que o senhor acha necessário aí no momento. Bom, agradeço ao convite, agradeço muito a sua hostalidade aqui, o Deisson Costa, que é um amigo antigo, né? E parabéns pelo seu programa, pela iniciativa. Estamos sempre à disposição para poder discutir as questões da medicina e da saúde em geral. Obrigado, doutor. E o nosso programa está sempre à disposição do CREMEG, do senhor também como pessoa. Nós vamos honrar o intervalo, daqui a pouco eu volto. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sat, Avenida C8, quadro 84, lote 22, número 465. Setor Sudoeste, Goiânia. Telefones 62-39-21-1770, 393-2004. Saque 0800-61-2004. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. A coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular, como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A coletiva tem sua estrutura e calcente próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor Sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004. www.coletiva.org.br Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos, às 18h30. No domingo, às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele é a De Vim. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Olá, está no ar o quadro Faça Valer Seus Direitos. Hoje eu trouxe uma questão de muita importância. Quando posso fazer um inventário extrajudicial, ou seja, no cartório? O inventário pode ser feito no cartório quando não houver herdeiros menores e incapazes, quando todos estiverem de acordo e não for deixado o testamento. É importante também saber que é obrigatória a presença de um advogado. Faça valer seus direitos. Queridos, quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração, que está endereçada aqui nas Escrituras Sagradas, no capítulo 20 do 2º Livro das Crônicas. O título da mensagem que eu vou deixar para você é Do Limão à Limonada. É um título até bem chamativo, né? Do Limão à Limonada. O 2º Livro das Crônicas conta a história de Josafá e Judá, a terra que ele governava, né? Os territórios de Judá. Depois disso, verso 1º, diz assim, 2º Livro das Crônicas, capítulo 20, verso 1º. Depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Você está lá, de repente, vamos imaginar Josafá no seu trono, sentado num trono de glória, né? Com o seu cetro, né? Que é aquele bordão que o rei tinha, que ditava as normas. Está lá com toda a sua pompa, com o seu reinado, tranquilo. A vida está indo bem, né? Vamos imaginar hoje, carro novo na garagem, casa boa, salário bom, família bonita, esposa bonita, filhos e tal, pode viajar, e etc. Está lá, tranquilo, o rei. De repente, chega, se fosse hoje, um WhatsApp, né? Então, toca lá no celular, um WhatsApp, ou se fosse mais antigamente, um tempo antigo aí, chega lá o carteiro ali, uma notícia péssima. O que é a notícia? A notícia é que está vindo aí três exércitos contra a sua terra, contra o seu povo. E a Bíblia diz que a Bíblia recebeu aquela notícia, e como todo dia, alguém recebe notícia, né? Está lá, de repente, ó a notícia, seu filho bateu a moto e acaba de ir a óbito. Ó a notícia, ó, verdadeiramente o seu esposo está te traindo, está com outra mulher, né? E aí essa notícia aflige, muitas pessoas não sabem como agir. E, aliás, de acordo com a psicologia, de acordo com os livros de Augusto Curo, por exemplo, às vezes a mente bloqueia, né? Há um bloqueio na mente, quando dá tragédia, quando dá um momento de... E é onde nós temos que ter temperança, que temos que ter situação, a mente tranquila para tomar decisões certas. Então, o que que Josafá fez? Josafá recebe a notícia ruim, três exércitos está vindo contra a sua casa. O que que ele faz? A Bíblia diz que ele temeu. A princípio, temer, ele teve medo, né? Existem duas formas de temer. Ter medo, e ele teve medo, mas ele temeu também a Deus. A Bíblia diz que ele reverenciou a Deus. A Bíblia diz que mais de imediato, ele... Mais do que imediato, ele corre para a casa de Deus. Olha para você ver, depois da notícia ruim, mas ele tinha um bom relacionamento com Deus. Ele vai e corre para a casa de Deus, e a Bíblia diz que ele apregou a jejum em todo Israel. E ele está ali orando e pedindo a Deus, e pôs a igreja para consagrar o povo, para consagrar, orar, jejumar, né? Ficar abstendo de alimento e tal, ler a palavra, os livros dos profetas e etc. Né? Ele está ali orando, mas a Bíblia diz que ele começa a clamar a Deus e a lembrar Deus da aliança. Ou seja, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha um acordo com Deus. Israel tinha um acordo com Deus, e Deus tinha um acordo com Israel. Ou seja, se Israel ficasse firme na presença de Deus, que era o povo dele, buscando a ele, Deus sempre o guardaria. E ele começa a clamar a Deus e falar com Deus, Senhor, mas o Senhor não é o Deus da aliança, de nossos pais, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Abraão saiu da terra dele, o Senhor fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, que nos daria essa terra. E ele começa a clamar a Deus pela aliança. Aí lá no capítulo 20, verso 14, quando ele está clamando a Deus, ele está orando, a Bíblia diz que Deus responde ele. E aí, a partir do versículo 14, levanta Jaziel, um dos filhos da família de Azaf. Levanta lá dos sacerdotes, dos escolhidos, como profeta, né? Levanta Jaziel como profeta, e começa a profetizar nele. Fala, ó! Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, o Senhor de Jaziel, e disse, Dá ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ou seja, se você está no prumo da vontade de Deus, se você está na aliança com Deus, como Josafá estava, fica tranquilo, que no meio da turbulência que você está passando, Deus vai levantar um profeta, Deus vai levantar um pastor, Deus vai levantar uma pessoa, que vai te dar uma palavra de ânimo, e Deus vai te dar a direção certa, para você vencer essa dificuldade que você está passando. O profeta levanta, fala que eles não tinham que preocupar, naquela batalha, a batalha era de Deus, a batalha não era deles, mas o profeta também dá as normas, como eles deveriam agir. Vocês vão levantar cedo, de madrugada, vão pôr a banda para tocar cedo, vão colocar os músicos para ir na frente, e vocês vão para a batalha. Ou seja, querido, a oportunidade de vencer a dificuldade, é enfrentando a dificuldade, não é recuando não. O profeta determinou que eles tinham que levantar cedo, ou seja, madrugar, nós precisamos madrugar, nós precisamos dar prioridade às coisas de Deus, nós precisamos dar prioridade ao trabalho que você faz também, porque tem gente que quer prosperar, mas não madruga, levanta às 10 horas da manhã, não faz nada e quer prosperar, e aí acha que Deus é que virou contra ele. Não, o profeta falou, vocês vão madrugar, vocês vão pôr a banda para tocar, e você pode fazer do mesmo jeito, meu amigo, levanta cedo, põe um hino ali para ouvir, uma música que edifica a sua alma, vai para o trabalho, está com um problema, mas clamando a Deus, e buscando a Deus dentro da aliança. Primeiro tem que ter aliança, se você não tem aliança, como que Josafá cobrou de Deus? Porque ele tinha uma aliança com Deus, nós temos que ter uma aliança com o nosso Deus, nós temos que fazer uma aliança, a aliança não é com a Assembleia de Deus, com o Universal, Deus e Amor, não, a aliança não é com nenhuma instituição, a aliança é com Deus, porque essas igrejas pregam a palavra de Deus, esses templos estão pregando a palavra de Deus, mas alianças não são com eles, são com Deus, e Josafá tinha uma aliança com Deus, correu para o templo, buscou a Deus, o profeta levanta, determina o que eles tinham que fazer, eles fizeram, sabe o que foi o resultado? Chegaram lá naquela raial, a Bíblia diz que eles chegaram em um vale, e naquele vale, quando eles chegaram lá, olha a surpresa deles, os três exércitos se contrariaram, brigaram entre si, e eles se auto-decladearam, eles se auto-destruíram, o que foi o trabalho de Israel quando chegou lá? O trabalho de Israel foi quando eles chegaram, viram aquilo tudo, foi pegar o dispor da batalha, olha para você ver que essa guerra era de Deus, o que é dispor da batalha? sempre depois de uma guerra, ficava ali um escudo de prato, um escudo de ouro, uma espada de prato, cavalos, animais, alimento com fartura e tudo, então eles se auto-destruíram, tendas, vestimentas, roupas, armaduras, eles se auto-destruíram, três exércitos, e o que sobrou foi a riqueza da batalha que estava ali, o armamento bélico, vestimentas, alimentos, suprimentos, animais, carruagens, foi o que sobrou, ou seja, depois daquela tribulação toda, Deus tinha a vitória para Josafá, Deus tinha a vitória para Judá, que era um povo que estava naquele momento buscando a Deus, então essa tribulação meu irmão, do limão, Deus vai fazer uma limonada na sua vida, se você estiver firme com a aliança, Deus vai transformar a maldição, como diz Neemias 13, parte B do verso 2, Deus transforma maldição em bênção, aquilo que veio para ser uma desgraça na sua vida, vai tornar em graça, aquilo que veio para ser um limão, podemos fazer desse limão a limonada, mas queremos, e temos que ter aliás, temos que ter essa aliança com Deus, estar disposto a estar na congregação, para ouvir a palavra do profeta, a palavra de Deus na sua vida, essa palavra que transforma a nossa vida, amém? essa é a palavra de Deus ao seu coração, que eu queria trazer, então do limão a limonada, fique preparado, porque quando chegar a notícia ruim, fica tranquilo, se você está com Deus, vai transformar em bênção na sua vida, amém? quero orar contigo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, no nome Santo Poderoso Jesus, eu te oro, eu te agradeço, eu te exalto, te louvo pela vida dessa pessoa, que me assiste agora, seja ela estar no trabalho, em casa, na cadeia, seja onde ela estiver, Senhor, que a sua mão poderosa possa alcançar, que essa tribulação possa ser transformada em bênção, em o nome de Jesus, amém e amém.